Tenho a honra de entrevistar o professor titular do INPA, o professor Carlos Gustavo Tan Araújo Moreira. Quero agradecer a sua participação ontem na nossa aula magna do curso de matemática. E, bom, a seguir vamos a fazer uma série de perguntas. Como decidiu virar pesquisador em matemática? Bom, eu gostava de matemática desde bastante jovem, de uns 11, 12 anos. Eu comecei a ler os livros de matemática um pouco mais avançados em relação à série que eu estava no colégio. Eu tinha uns primos mais velhos que tinham me dado os livros que eles usavam no colégio. Então, eu li mais ou menos os livros do ensino médio, quando eu tinha mais ou menos idade, 11, 12 anos. Depois eu tinha outro primo que já estava na universidade, dando computação. Ele tinha um livro de cálculo, se eu me lembro, era um livro vermelho grande, eu acho, do Leiton. E eu fiquei com inveja do livrão dele. Não sei o que, convenci o meu pai a comprar uma feira do livro. Aí eu estudei um pouco de cálculo também, quer dizer, li esse livro do Leiton. Eu já gostava muito de matemática, já sabia que eu queria fazer alguma coisa de matemática. Talvez virar professor do ensino médio, mas me falaram do IMPA quando eu tinha, por volta de 14 anos, eu fiz um curso de iniciação científica, estava com 14 para 15 anos, comecei com 14, terminei com 15, análise na reta lá no IMPA, e consegui passar com uma nota boa, análise na reta é um curso que não tem muitos pré-requisitos formais, não é trivial, mas segue um livro do Elon Lages Lima que eu tinha comprado alguns meses antes, consegui ler nas férias. Então eu comecei a fazer curso no IMPA e sim, eu tive noção mais precisa do que era a carreira de pesquisador em matemática, e não foi difícil decidir o que eu queria fazer, eu achava, quer dizer, eu achava matemática muito divertido, eu achava quase milagroso que a gente pudesse receber um salário para fazer um negócio tão divertido, mas não foi uma opção profissional muito difícil. Como você vê o escenario de investigação atual do Brasil e da América Latina? Bom, Brasil e América Latina se han desenvolvido muito em matemática nas últimas décadas. Brasil, por exemplo, atualmente está no grupo 5 dos países do IMU, que é a União Internacional de Matemática, tem uma clasificação, o grupo 5 é dos países mais desenvolvidos. Temos ganado uma medalha em 2014 com o meu colega Arthur Ávila. Temos muitas charlas convidadas no Congresso Internacional de Matemática, inclusive várias plenárias, e eu acho que isso dá uma medida do desenvolvimento da matemática no Brasil, apesar de que há muito que crescer, ainda há alguns centros de matemática, de investigação muito fortes, se han criado muitas universidades em todo o país, inclusive aqui, e tem que tornar a atividade de investigação cada vez mais nacional e presente em todas as regiões do país. Mas sim, se desenvolveu bastante. Em América Latina também, em muitos países, há matemáticos de bastante prestígio internacional, em México, em Argentina, em Chile, e eu acho que está crescendo o número de pessoas que se interessam por matemática e se dedicam a investigação em muitos países do continente. Então, eu diria que está em um franco processo de crescimento, pela matemática latino-americana. Qual é o papel do IMPA no cenário nacional e internacional? O IMPA teve um papel muito importante, desde que foi criado na década de 50, de formar pesquisadores de alto nível, que atuam não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. Muitos matemáticos destacados que trabalham em vários estados do Brasil e em vários países da América Latina fizeram seu doutorado no IMPA. E ele é um... Quer dizer, tem funcionado ao longo dessas décadas como uma espécie de um polo aglutinador de pesquisa de alto nível. Tem programas de professores visitantes e pós-doutorados que atraem muita gente de outros estados, de outros países para o IMPA, e que fazem pesquisa, participam de congressos. É claro que isso foi abalado nos últimos anos pelos cortes extremamente drásticos nos orçamentos de ciência e tecnologia e de educação, mas a gente espera que seja possível recuperar isso nos próximos governos, que o país volte a investir seriamente em ciência e tecnologia para que a gente consiga manter um sistema nacional de ciência e tecnologia funcionando. Eu acho que tem centros de... Tem muito mais centros de pesquisa de alto nível no Brasil do que, digamos, na década de 70, na década de 80, quando o IMPA tinha um papel muito central, e que também podem fazer esse papel em São Paulo, no Ceará, em Minas, em vários lugares. Mas o IMPA continua tendo um papel importante de formação de recursos humanos de alto nível e de centro de pesquisa. O IMPA organiza uma quantidade grande de reuniões científicas internacionais de alto nível que ajudam a reunir a comunidade matemática. Eu acho que continua tendo esse papel. Trocar pesquisadores também. Isso, quer dizer, tem somente esse programa de visitantes, né? A gente recebe vários pesquisadores do Brasil e do exterior, e esse intercâmbio é muito importante para o Instituto. Eu acho que para um conjunto da matemática brasileira, da matemática latino-americana, né? Então, você pode dizer-nos qual foi, como as olimpiadas de matemática o incentivou para o Estudio de Matemática, né? E como isso contribuiu em sua carreira? Bom, eu comecei a participar de olimpiadas de matemática mais ou menos ao mesmo tempo em que eu comecei a fazer cursos no IMPA, né? Com 14, 15, 16 anos. E as olimpiadas, bom, atualmente eu ajudo a organizar as olimpiadas de matemática. Eu sou coordenador general das olimpiadas brasileiras de matemática. E a olimpiadas brasileiras de matemática existe desde 1979. A primeira vez que eu participei foi em 1987. E em 88 ou 89 eu consegui ganhar medalhas de ouro, né? Foi o primeiro prêmio da olimpiada. E eu consegui participar de olimpiadas internacionais por isso. Então, isso me ajudou a começar a estabelecer contacto com jovens matemáticos de vários países, né? De Latinoamérica e do mundo. Eu participei de duas olimpiadas ibero-americanas, uma em Cuba e outra em Espanha. E duas olimpiadas internacionais em Alemanha e em China. E foi uma experiência muito importante. O tipo de problemas que você faz nas olimpiadas de matemática que ajudam a desenvolver um tipo de habilidade matemática que eu acho que é útil até hoje em minhas atividades de investigação, né? Coisas de combinatoria e teorias de números mescladas com outros temas que eu acho que alguma habilidade olímpica é útil. Mas principalmente as olimpiadas foram muito importantes para detectar e estimular jovens com talento para a matemática. Em vários países, em Brasil em particular, em muitos lugares, muitos dos jovens matemáticos foram atraídos para a matemática por meio das olimpiadas de matemática em particular. Seguramente é o caso, por exemplo, de Arthur Rávila, que ganou a medalha físico em 2014. Eu o conheci dando-lhe clases de olimpiadas quando estava treinando para a olimpiada do Cono Sur. Era muito jovem, talvez tenha como 13 anos. E, bom, depois também foi a AIMO, ganou medalha de ordem na AIMO. Brasil está indo bem também em geral nas olimpiadas internacionais. Por exemplo, em 2020 eu fui líder do equipe brasileiro da AIMO, que se ia realizar na Rússia, mas se fez virtualmente por a pandemia, né? Mas, para saber, Brasil quedou pela primeira vez no top ten, no grupo dos dez países com melhor desempenho na olimpiada, o que é bastante difícil. A AIMO é muito competitiva e tem países que treinam muito forte para essas competências. Mas o objetivo principal não é tanto ganhar medalhas em competências internacionais, mas descobrir talentos, estimular a gente e também influenciar na ensenância, fazer com que a ensenância de matemática seja mais criativa ou menos burocrática. Digamos, muitas vezes os alunos têm que fazer uma grande quantidade de exercícios mais ou menos parecidos sobre o mesmo tema. E as olimpiadas de matemática às vezes ponen problemas que não são evidentes nem sequer para matemáticos profissionais. Um, tem que pensar, combinar ideias e combinar técnicas de diferentes temas de matemática. Não são necessariamente problemas muito técnicos, mas problemas que exigen bastante creatividade e isso é útil não só para resolver problemas de matemática, mas depois na carreira profissional dos alunos. Por suposto, não todos se convierten em matemáticos profissionais, mas eu acho que o tipo de pensamento, de raciocínio, de pensamento creativo que se desenvolve com problemas não triviales de matemática, é útil em uma gama muito amplia de profissões. Então, é uma atividade que tem reflexos positivos na ensinância e é muito importante para detectar e estimular jovens com muito talento para a ciência. E muitas vezes porque essa ideia que é possível, justamente como me perguntaste antes, como eu decidí ser um investigador em matemática, a ideia que não pode trabalhar em investigação, em matemática, não é uma ideia obvia para, eu diria, para a maioria da sociedade. Então, às vezes um garoto muito jovem tem muito talento para matemática, mas não sabe que pode trabalhar em isso, que pode se convertir em um cientifico que trabalha em matemática. E nisso eu acho que as olimpiadas têm um rol muito importante, porque acortam as distâncias, ou seja, acercam alunos de ensinância básica, professores de ensinância básica, matemáticos profissionales, ou seja, uma gama amplia de labores relacionadas à matemática. E muitas vezes ensinam aos jovens que é possível fazer ciência, e fazer ciência em nossos países. E eu acho que é um instrumento muito importante que se tornou cada vez mais popular em Brasil e em vários outros países. Partindo da OVM. Sim, a OVM é mais velha que a OVM. A OVM é uma olimpiada brasileira de matemática, que é uma olimpiada mais pequena, que clasifica para várias olimpiadas internacionais. A OVM foi criada, acho que em 2004, é uma olimpiada muito mais masiva. É uma olimpiada da qual participam essencialmente todas, ou a grande maioria das escolas públicas do país. Tem quase 20 milhões de participantes nas olimpiadas. Também é muito importante na atividade de massa. E, de fato, um dos mecanismos para clasificar para a fase final da OVM é a partir da OVM. Os premiados com pontagens mais altos da OVM são convidados para participar diretamente da fase final da OVM. Então, há uma cooperação nesse sentido entre essas duas olimpiadas nacionais. São algo muito importante. Certo, professor. Muito obrigado por sua participação em nossa aula magna e por esta entrevista. Foi um prazer. Um prazer. Um abraço a todos os ouvintes e os participantes. E agradecer de novo a invitação para visitar a UNILA, que foi um prazer sempre. E é muito importante para essas visitas científicas entre matemáticos de vários estados. É muito importante para manter a unidade da comunidade matemática. Não só brasileira, mas latino-americana. Então, estamos muito contentos. Muito obrigado. 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 Obrigado.